meritocracia, Cassiano porque no balanço da BIPAR tem lucro de 40 milhões, sendo que ela teve prejuízo de 200 milhões bom, não sei, não estou vendo os dados aqui, não sei de que lucro estamos falando sei que não foi recorrente porém esses 200 milhões vão ter que ser pagos e sair da operação, não está certo dizer que teve lucro? então, quando é explicada as coisas, certo? você tem que ver a coisa não sei esse caso específico não vou abrir aqui a coisa da BIPAR mas esse caso específico não saberia dizer, tem que abrir ali, mas quando você tem, o que você tem que fazer é explicar para quem está lendo o relatório, o que está acontecendo, porque você está botando número X e número Y, certo? um exemplo que fica bem claro aqui para demonstrar que não é vai ter que pagar e não funcionar assim certo? tem que ter algum nível de olhar para a coisa com discernimento e com vendo dentro do contexto, é o caso da Alpargatas, vale a pena dar uma olhada, a análise está no canal, Alpargatas no quarto trimestre de 2023 e eu falo da Alpargatas especificamente porque é um exemplo gritante disso que você está falando, Alpargatas no quarto trimestre de 2023 ela teve ali um prejuízo de 1.6 bilhões de reais alguma coisa próxima disso absurdo o prejuízo um pedaço, quase o prejuízo todo vinha pura e simplesmente de uma coisa chamada impairment impairment significa eu olhar para o balanço e reavaliar um bem que eu tenho no balanço, no caso a Rothies e uma outra e um outro pedaço de menor porte mas basicamente a Rothies e falar assim, a Rothies valia, eu achava que a Rothies valia X mas hoje em dia eu acho que ela vale 1.6 bilhão a menos aquilo ali tem que passar pela DRE e acaba justamente afetando o meu resultado líquido aquilo ali não é dinheiro nenhum que sai de lugar nenhum primeiro é não recorrente e segundo é não caixa então aquilo ali é puro e simplesmente eu olhar para o meu balanço e falar bom, achava que valia X, mas hoje em dia com uma avaliação contábil qualquer feita por qualquer tipo de valuation pouco importa, mas o ponto é refiz uma avaliação e acho que vale 1.6 bilhão a menos do que eu achava que valia na outra vez que eu fiz esse exercício isso daí afeta zero a operação certo? até porque o valuation é uma piada mas assim, é a operação dando a melhor estimativa que ela consegue do valor de um ativo que ela tem lá dentro esse ativo evoluindo vai voltar a crescer também ele subir, ele baixar de valor aquilo ali afeta zero para a operação até que efetivamente se ela for jogar mercado aquilo ali seja vendido certo? então assim, quando você coloca aquele lucro aquele prejuízo líquido a cavalar da alpagatas você faz o que? olha, o prejuízo líquido de acordo com as regras contábeis foi de 1.6 bilhões de reais porém entretanto, todavia, eu acho que é relevante vocês saberem que quase todo esse prejuízo líquido, não sei se era quase todo ou maior do que o prejuízo líquido mas está aberto lá está quase todo esse prejuízo líquido basicamente todo o prejuízo líquido é composto de um impairment que significa dizer que todo esse negócio que está aparecendo aqui não tem nada a ver com a operação tem a ver com eu achava que uma coisa valia X e eu reduzi em 1.6 bilhões e eu tenho que passar isso aqui pela DRE como perda de valor mas não tem nada a ver com vender Havaiana, não tem nada a ver com vender sapatênis da Rothschild, nada disso certo? então assim, o dado está lá contábil só que contabilidade não é algo para você poder dizer que é lucro ou poder dizer que é prejuízo é um negócio para você olhar ter um olhar crítico sobre aquilo e avaliar olha, isso aqui faz sentido? isso aqui não faz sentido? acho que é isso porque ao mesmo tempo que ela poderia ter eu não sei se os dados batem ali eu quero deixar bem claro não estou validando os dados porque eu não sei se os dados batem mas supondo que os dados sejam aquele eu poderia ter o quê? eu poderia ter um impairment positivo e aí eu dizer assim a Ambipar teve um lucro de 350 milhões de reais e na verdade ela teve um prejuízo da operação de 10 ah, mas não deveria considerar o lucro de 350 milhões? eu não sei você quer considerar o aumento imaginário que deram no valor contábil de algum bem que está dentro dela ou você quer considerar o que a operação efetivamente faz? porque essa é a pergunta que se faz outra coisa é essa quando eu olho para o não recorrente quando eu olho para o não caixa ali o que eu efetivamente considero como não recorrente e não caixa? nas análises aqui do canal eventualmente você vê eu falando por exemplo fluxo de caixa da Klabin é um fluxo de caixa que vinha descontando sempre como como isso é que eu não preciso considerar, certo? ele vinha descontando sempre a questão do do Puma 2 o projeto Puma 2, certo? eu descontava o resto e você pode olhar as análises 3, 4 trimestres atrás eu descontava o resto eu não descontava o Puma 2 porque o Puma 2 era algo que se você parasse naquele momento todo o restante era valor perdido então eu não considerava aquilo ali como algo que você pudesse descontar do fluxo de caixa livre então eu volto a reforçar tem que olhar para as coisas com um olhar crítico não interessa se vão falar ah, deu 40 milhões de lucro ou deu 200 milhões de prejuízo esse não é o ponto o ponto é quando você olha para aqueles números seja o 200 milhões de prejuízo seja o 40 milhões de lucro o que você vê para onde está indo a operação a tese está alinhada sim ou não? quando saiu a análise da Alpargatas você vai ver o real e o short no canal de eu falando olha, estou mandando logo a análise aqui correndo aquele shortzinho que eu faço antes de fazer a avaliação eu estou mandando aqui correndo por quê? porque eu estou vendo que as matérias vão sair dizendo olha, 1.6 bi de prejuízo e não é tem um impairment gigantesco ali dentro não é para desesperar por causa justamente disso então assim se você quer considerar 40 milhões de lucro se você quiser considerar 200 milhões de prejuízo pouco importa o ponto é ter um olhar crítico sobre o que está sendo apresentado certo? como você vai declarar para os outros tanto faz OceanPack no período lá que estavam falando eu comprando ativo a 2 e pouco a 2 e pouquinho a 1 e não sei quanto e todo mundo fala não, que eu ativo está dando prejuízo estava dando prejuízo consistentemente você olhava o prejuízo você via que era basicamente composto por depreciação não caixa parte que eu tenho para evitar para estimular investimento que era justamente a compra das embarcações eu não via aquilo como providência mas assim eu ia lá e falava olha, prejuízo prejuízo você quer chamar como você chamar você pode chamar como você quiser o ponto é você está pagando 246% 192% independente de ter chamado de prejuízo lá atrás ou não certo? então o ponto não é se vai chamar de lucro de prejuízo o ponto é olhar crítico para aquilo o que você vê? é positivo? é negativo? eu vejo a operação da Ambipar como alinhada mas volta a enforçar se você quiser chamar de 200 milhões de prejuízo e considerar o não recorrente nenhum problema quiser chamar de 40 milhões de lucro e não considerar o não recorrente nenhum problema o problema é olhar para a operação e ver eu quero estar comparado naquilo o preço faz sentido é isso que eu vejo como um investimento que vale a pena esse é o ponto reforço OceanPact dá prejuízo todo o trimestre tirando o quarto trimestre de 2022 que veio ali um não recorrente tributário dava prejuízo consistentemente desde a abertura de capital o que que quer dizer? quer dizer zero quer dizer zero porque a avaliação da operação deveria ser crítica olhando a operação como estou devendo para onde é que estamos indo quanto eu estou pagando para entrar nesse investimento e vale a pena certo? não importa se vai chamar você pode chamar como se quiser eu aconselho independente de como você escolher chamar eu prefiro sempre olhando a avaliação crítica e vendo o que o não recorrente faz sentido ou não faz sentido eu prefiro a forma mais conservadora e a forma que mostra efetivamente o que a operação entrega tá? de qualquer forma o que eu aconselho é o que? independente se vai fazer 40 milhões de lucro ou 200 milhões de previsos eu aconselho a ser consistente na visão então se você vai pegar o não recorrente agora quando você olhar daqui a algum tempo e tiver alguma coisa não recorrente muito positiva a ideia é fingir que não vê e avaliar o super positivo também isso não vai mostrar na minha cabeça não mostra muito o que a operação faz mas volta a reforçar é importante só ter consistência na avaliação não querer avaliar hoje de um jeito e amanhã de outro certo? mas como você vai chamar pouco importa esse não é o ponto o ponto é a operação entregando consistentemente um resultado que leve você a ver uma evolução contínua e a precificação completamente descasada da realidade é isso que eu vejo nesse momento nerds assistiu a teleconferência do Sean Pact eu sempre assisto toda a teleconferência de todo o ativo que eu analiso no canal não sai nenhuma análise sem assistir teleconferência a vez que aconteceu isso foi a Serena que era a Ômega Energia que era a Ômega Geração que é uma operação que tem um RI uma relação com investidores que simplesmente abismam é terrível eles não botam online o Q&A a resposta de perguntas então assim toda a análise toda sem exceção toda a análise que sai do canal toda eu assisti a teleconferência todas elas não tem nenhuma análise que sai sem eu assistir a teleconferência inteira integral ele continua o que achou da pergunta feita por um analista da Nord e resposta dele sobre todo o trimestre ter não recorrentes e porque aparece todo o tri parecem recorrentes é não eu não não paro para avaliar pergunta pergunta e eu não vejo problema nenhum de ter não recorrente explicado toda a operação em geral vai ter não recorrente eu não sei do que que ele estava falando também porque se ele estava falando do a REACH ali por exemplo vai aparecer como não recorrente porque é um contrato que está sendo fechado vai rodar por um tempo e depois vai embora então aquilo ali não é algo que a gente pode contar consistentemente eu gosto de ter a separação mas não vou ficar comentando a pergunta do Joãozinho certo o Joãozinho acho que o Joãozinho tem direito de perguntar o que ele quiser mas esse tipo de coisa não perca o tempo que é esse tipo de besteira certo do tipo todo trimestre tem não recorrente big fucking whoops sabe grandes besteiras é irrelevante certo contanto que mostrem o que está aparecendo o que está acontecendo se ele quiser tratar como recorrente se ele quiser tratar como joga pra dentro é a mesma coisa lá do se ele quiser botar pra dentro se ele quiser botar pra fora o que importa é a avaliação que ele vai fazer dos números os números estão dados está explicado claramente x é não recorrente x é recorrente se você quiser chamar aquilo ali de wably doo se você quiser colocar dentro fora somar se você quiser fazer despesa operacional que eu considero não sei o que do jeito que você quiser certo tanto é que a gente tem operações aí divulgando ex IFRS pós IFRS por quê? porque a pessoa pra motivos de avaliação ela pode olhar pra que ela tem que entregar o balanço X pra dentro das regras pra auditoria agora pra avaliação eu coloco as coisas onde eu quiser se eu quiser considerar aluguel que passou a ser considerado depois do IFRS 16 como despesa financeira se eu quiser colocar e a gente faz em várias operações como despesa operacional pra garantir que eu tenho um EBITDA mais realista eu posso fazer eu não preciso não é porque ele chamar não é porque definiu na regra contábil que agora é despesa financeira que eu não posso pra efeito de avaliação olhar aquilo ali de outro jeito tanto é que operações como a SAI por exemplo já dão sempre a ex IFRS por quê? porque aluguel é relevante então assim esse tipo de coisa é um tipo de olhar pra coisa como um todo que mostra falta de discernimento se tem não recorrente se tá aberto se não tá escondido o valor se é não recorrente não é não recorrente você pode olhar pra ele como você quiser ah, volta a reforçar Clabin Clabin colocava sempre o fluxo de caixa ajustado deles tirando a Puma 2 eu sempre colocava de volta pra dentro e isso daí tem nas análises por quê? porque eu não considero a Puma 2 não eu não considero a Puma 2 como algo que poderia ser excluído daquele fluxo de caixa porque não era algo que dava pra parar na metade não era tão opcional uma vez que eu comecei não tinha mais como parar ou era dinheiro tocado fora então eu sempre colocava de volta a Puma 2 você pode ver lá eu faço a conta eu faço a conta eu pego ah, ele mostra aqui o fluxo de caixa livre X mas eu coloco pra dentro e o fluxo de caixa fica Y ponto certo? então assim é o tipo de é o tipo de coisa de quem não consegue ter um olhar crítico pra coisa tu não tem que perguntar pro gestor por que tem não recorrente não você tem que olhar praquilo e está explicado o que são as coisas o gestor vê como não recorrente se você não vê faça do seu jeito avalie do seu jeito não pentelha o cara no meio de uma teleconferência com esse tipo de besteira certo? então assim se é não recorrente se vai chamar de não recorrente se vai chamar de recorrente se vai chamar de passarinho azul tanto faz faça a sua avaliação pro analista faça a sua avaliação se você considera não recorrente ótimo se você não considera ótimo o ponto é a informação está dada quem tem que fazer a avaliação é você não é o gestor a informação está dada certo? então ponto é simples assim e aí e aí e aí